Encontrei você Eu nunca imaginei Que fosse você Que me fizesse viver as delícias Do amor que sonhei Foi tão difícil pra mim Encontrar este amor Que você me trouxe com todo sabor Sabor de te amar Num prazer sem igual Foi em teus braços que eu Encontrei o calor Senti que a vida tem muito valor Valor de te amar Num desejo total Encontrei em você O amor que esperei E busquei a vida Que nunca vivi E somente chorei Eu nunca imaginei Que fosse você Que me fizesse viver as delícias Do amor que sonhei Foi tão difícil pra mim Encontrar este amor Que você me trouxe com todo sabor Sabor de te amar Num prazer sem igual Foi em teus braços que eu Encontrei o calor Senti que a vida tem muito valor Senti que a vida tem muito valor Valor de te amar Num desejo total 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 Num desejo total